Oi, oi, oi! Oi, gente, meu nome é Thalita e hoje nós vamos voltar com o quadro que eu adoro fazer aqui pro canal, que é o Thalitec. Se você já segue aqui no canal, você sabe que eu sou uma pessoa extremamente conectada, amante de tecnologia, geek, chame como quiser. Eu adoro testar coisas novas, adoro eletrônicos e todas as coisas, então sou talvez um pouco consumista nesse aspecto. Poderia ser mais se tivesse mais dinheiro, porém não temos, então, né, fazemos tudo que podemos com o que temos. Mas hoje eu vim aqui mostrar um aplicativo pra vocês e, na verdade, testar junto com vocês, porque eu ainda não testei esse aplicativo, que é um aplicativo chamado 12 Minutos. Eu fiz aqui um vídeo falando sobre livros para se ouvir e tal, e eu tenho visto que muitas pessoas estão buscando formas de saber sobre os livros e ler os livros, mas não querem ter todo aquele tempo de sentar a bunda e ficar horas, né, de leitura. Essas pessoas estão buscando formas mais fáceis delas poderem, no dia a dia delas, também poderem ler livros e saber do que as pessoas estão falando, se esses livros são bons, não são bons, como que são e etc. Resolvendo o problema desse povo, o pessoal lançou esse 12 Minutos, que é um aplicativo que você tem vários livros lá e você vai saber toda a história daquele livro gastando apenas 12 minutos. Eu ainda não sei como é que é o aplicativo, então nós vamos conhecê-lo agora juntos e aí vamos ver se isso presta mesmo ou não, que às vezes pode ser que, né, não preste muito. Vamos lá. Nós vamos juntos ver como que funciona todo esse Paranauê. Vamos entrar no nosso aplicativo de 12 minutos. Ele que já começa falando como seria a sua vida se você pudesse ler um microbook por dia. Aí aqui ele vai falar, leia em qualquer lugar, no celular, no PC, tablet e aprenda onde quiser. E aprenda mais rápido. Descubra as ideias-chave de um livro em apenas 12 minutos. Preciso conectar numa conta. Eu geralmente não conecto esses aplicativos diretamente no meu Facebook. Geralmente eu coloco o e-mail e crio uma senha pra ele. Porque eu acho que o Facebook fica muito poluído, então eu não conecto as minhas redes sociais nesses aplicativos assim de primeira. Crio a minha conta. E aí ele fala que agora é hora de você escolher as suas leituras. O que que você curte? Vamos lá. Eu curto cultura, curto motivação, curto marketing, produtividade, psicologia, saúde, comunicação e networking. Isso, isso. Eu curto poucas coisas, né? Ter investimentos eu até curto, porém não sei fazer. Mas vamos colocar aqui porque, sei lá. Ok, vamos nessa. E agora ele vai criar uma lista personalizada de acordo com as preferências que eu coloquei lá. E aqui a gente vai ter, olha, vários livros que, na verdade, esse aplicativo, pelo que eu estou entendendo aqui nesse primeiro overview, ele é um aplicativo que vai mostrar pra gente vários livros que são pra você aprender alguma coisa. Você não vai conseguir ler aqui um livro, por exemplo, do Tolkien ou do Stephen King. Aqui você vai conseguir livros que são mais livros de estudo mesmo. Livros que vão te ajudar a criar certas competências ou livros que vão te ajudar a aprimorar alguma coisa que você quer, entender melhor sobre assunto X. Então, aqui é mais essa pegada aqui desse aplicativo. Tem vários livros muito conhecidos, Arte da Guerra, Pai Rico, Pai Pobre. Então, na verdade, como ele utiliza esses tipos de livros, que são livros mais pra você desenvolver habilidades, fica mais fácil dele te dar os pontos-chave de cada livro, né? Pra você poder fazer realmente esse treinamento em 12 minutos. Eu vou colocar aqui os livros que eu já li, no caso. Vamos ver se, como eu já li, eu consigo identificar se os pontos-chave que ele identificou são os mesmos que eu identifiquei. Aí, escolhidos os microbooks, agora você vai pra uma outra tela que é óbvio que ele vai te pedir pra fazer, né? A versão paga aqui, que é um aprendizado ilimitado. Só que esse aplicativo, ele cuida 300 reais, se você quiser pagar ele anualmente. E é um valor muito alto, que nós não estamos podendo fazer nesse momento, né, gente? Então, não vai rolar isso, não. Vamos ver primeiro se esse aplicativo é bom. Depois a gente pensa em questões de assinaturas e etc. Bem-vindo aos 12 minutos. Podemos te enviar o microbook da semana? É grátis. Não, eu não gosto de receber coisas no meu e-mail. Então, vamos lá. Aqui tá o livro. Ele tá aqui me falando mais ou menos coisas sobre esse livro. Eu vou ter duas opções. Eu vou ter a opção de ler o livro ou ouvir o livro. Aqui, se eu puxar essa telinha, ele vai me dizer mais ou menos uma sinopse desse livro, pra eu entender um pouquinho o que é esse livro, o que ele fala. Se eu colocar pra ler, ele me coloca aqui, basicamente, todos os pontos. Se você ainda não sabe como que funciona esse livro aqui, do Poder do Hábito, é um livro muito legal que vai ajudar você a desenvolver hábitos que podem ser os hábitos que você quiser, ou até desistir de um hábito que você ache nocivo. Então, ele vai ajudar você a criar e desenvolver hábitos melhores. Ele, basicamente, tem essas três chaves aqui, que são os hábitos. Ele diz como que os hábitos, né, são criados. Você precisa de um gatilho e alguma coisa que acontece no seu cérebro que aciona aquele negócio, tipo, opa, vamos fazer esse negócio aí. Você precisa de uma rotina pra que esse hábito aconteça constantemente e de uma recompensa, que é o que vai fazer você realmente querer fazer esse hábito todos os dias acontecer. Por exemplo, o hábito de comer muito doce. Você tem o gatilho, que é o sentimento, né, do doce, ou às vezes o seu gatilho é emocional. Por exemplo, você não tá se sentindo bem, você tá triste, você aconteceu alguma coisa na sua vida hoje, e aí você tá muito triste com essa situação, você precisa de um docinho pra você se acalmar, qualquer coisa assim. Esse seria um gatilho. E aí, você faz isso várias vezes, ou todas as vezes que esse gatilho aparece, você faz com que esse hábito se realize, ou seja, todas as vezes que você estiver frustrado ou triste, você resolve comer um doce. E aí, qual que é a recompensa? A recompensa é aquele gostinho bom, que doce é muito gostoso, etc. Então, você acaba fazendo com que esse hábito fique cada vez mais forte e cada vez mais difícil de você desistir dele. E sabendo disso, ele vai te ajudar a criar novos hábitos de acordo com o que você deseja. E aqui ele vai falando exatamente, assim, os pontos principais do livro. E realmente, ele tá pegando aqui o que que todo livro quer falar, né, e você vai... E aqui embaixo, inclusive, tem uma barrinha verde que vai carregando conforme eu vou passando a página. Ele vai carregando essa barrinha verde e aí você vai vendo até onde você chegou no livro. Basicamente, você consegue fazer essa leitura aqui em doze minutos. Mas se você não quiser ler, você também pode escutar. E aí vai funcionar como um audiobook normal, que você vai fazer em doze minutos. Aqui pra baixo tem outros títulos. E você pode também filtrar por categorias. Aqui, nesse livrinho, é onde fica a minha biblioteca. Então, aqui vão estar todos os livros que eu coloquei lá. Se eu apertar na lupinha, eu posso buscar por algum assunto que seja do meu interesse. Ou algum livro específico. Todas as vezes que eu clico nesse maisinho, e essa setinha dá o ok. Significa que esse livro foi lá pra minha biblioteca. E pra eu poder ver minha biblioteca, basta clicar nesse livrinho aqui e o livro já aparece ali. Nesse sininho aqui, você pode ver as atividades dos seus colegas. Então, você pode encontrar amigos nas suas redes sociais e adicioná-los aqui também. E nessa pessoinha aqui, você pode ver o seu perfil. Então, aqui tem a minha foto. Quantos livros eu coloquei pra ler. Quantos livros que eu já li. As marcações que eu fiz nesses livros. Nessas chavinhas aqui do lado, eu tenho as configurações que vão mostrar qual é o meu e-mail. Até quando eu posso usar a minha assinatura. Então, no caso, como essa daqui é uma assinatura de teste, eu posso usar até o dia 13 de fevereiro. Hoje é dia 11. Então, são três dias de uso. Aqui eu posso ver se eu quero ver minhas marcações, microbooks. Posso assinar por aqui. Colocar alguns lembretes diários. E colocar o meu e-mail do Kindle. Quando eu coloco nesse modo de visualização, eu posso mudar também o tamanho da letra. Se eu quiser uma letra maior, uma letra menorzinha. Posso mudar também o fundo. Por exemplo, se eu me sentir um pouco mais confortável de ler com o fundo preto e a letra clara. Quantos motivos pra mim são essa questão de você poder ter um aplicativo completamente customizável. Ele não é tão customizável quanto o Kindle, por exemplo. Não porque você consegue mudar a fonte, mudar algumas coisas. Mas você consegue mudar o tamanho da letra pra sua leitura. Ajustar a leitura do livro à sua comodidade visual. Então, se você tem algum problema na vista, você pode simplesmente colocar o fundo preto com a letra branca. Isso pra mim, por exemplo, que tem um problema de visão é maravilhoso. Então, eu gostei que o aplicativo tenha tido essa preocupação. A questão também de você poder ouvir o livro e não só lê-lo. Isso ajuda bastante, por exemplo, as pessoas que não têm a visão. Então, se você é completamente cego, você também consegue entender quais são os pontos principais desses livros. Até porque a gente sabe que, infelizmente, pra quem não enxerga, a nossa acessibilidade, né, a questão de você poder ler livros e ver essas coisas é muito complicado porque não existem tantos audiobooks dos livros mais populares que a gente está acostumado. Então, quem é jovem, realmente, geralmente tem muita dificuldade de poder achar livros, né, que consiga ler e consiga participar de toda essa conversa sobre leitura porque realmente não tem. Então, o fato de você ter o livro aqui que você pode optar por ler ou só por ouvir também agrega muito mais pessoas e é muito mais legal essa questão. O aplicativo é muito fácil de usar. Ele é extremamente intuitivo, então você sabe já só de olhar onde você precisa clicar pra botar o livro na sua biblioteca, onde fica a sua biblioteca. Então, é muito fácil de você se achar no aplicativo, mesmo pra você que está começando. Ele tem um visual que te ajuda muito a entender o que é que você precisa fazer. Então, não é um aplicativo difícil de ser usado e esse também é um ponto bastante positivo, né, que acaba não desmotivando tantas pessoas a usar. Outro ponto positivo que eu achei aqui também foi a questão da visual do aplicativo porque ele tem um visual bem legal, bem bonitinho, você consegue ver as coisas bem fácil. Você pode adicionar amigos e compartilhar as leituras com eles, verem o que eles estão lendo. Então, essa questão é muito legal também pra quem gosta de compartilhar as coisas que está lendo. Também é um ponto super positivo pra mim. Sobre pontos negativos, eu tenho o principal ponto negativo aqui pra mim é a questão da assinatura. Eu achei uma assinatura extremamente cara. Ela custa 300 reais, a assinatura é anual. Ok, 300 reais é muito dinheiro no ano? Tudo bem, eu também acho. Poxa, eles podiam ter colocado uma assinatura, não sei, talvez mensal, trimestral, semestral. Pudesse realmente ajudar as pessoas a poder usar o aplicativo um pouco mais. Aqui você só tem a opção de fazer a assinatura anual. Então, você vai pagar 300 reais pra ter um aplicativo pra, né, ficar o ano inteiro. E a gente sabe que a maioria das vezes a gente faz a assinatura anual, mas a gente acaba não utilizando esse tempo inteiro, né, e enfim. Então, é uma coisa, assim, que eu não gosto quando os aplicativos são muito, muito caros. Tem aplicativos que eu entendo o porquê do preço ser tão alto e tudo mais, mas eu acho legal quando eles oferecem uma alternativa que você possa pagar mensalmente, porque às vezes você não tem 300 reais, né? Às vezes, não, quase sempre você não tem 300 reais pra pagar um aplicativo pra ficar lendo livros, por mais que ele te ajude a otimizar o seu tempo, né, colocando os pontos-chave do livro que você vai ler. E, inclusive, falando sobre isso, já é um outro ponto negativo que eu consigo visualizar aqui. No caso desse aplicativo, a gente acaba ficando um pouco refém do que o aplicativo acha que são os pontos-chave. Claro que tem livros que é muito claro quais são os conceitos-chave. Até por conta disso, os donos dos aplicativos decidiram optar por livros de desenvolvimento de competências e habilidades. Por quê? Se você for colocar um livro aqui do Tolkien, você for colocar, por exemplo, o Hobbit, e aí você tem que explicar o Hobbit e os pontos-chave da leitura em 12 minutos, eu acho, realmente, que não vale, não faz muito sentido. Até porque, quando você vai ler, por exemplo, livros de fantasia, ou livros de young adult, ou qualquer coisa assim, a mensagem do livro é uma mensagem que é muito individual pra cada um. Tanto é que tem gente que odeia livros que todo mundo ama, ou ama livros que todo mundo odeia, porque a leitura é uma coisa muito pessoal. E quando você vai lidar com livros de habilidades, de competências, é muito mais fácil, porque você sabe que esse ponto aqui precisa ser falado e etc. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque, dependendo do livro que a gente for falar aqui, ele pode ser um pouco tendencioso. Então, isso é um ponto que eu acho que é necessário, talvez não seja um ponto negativo, mas é um ponto que a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque pode ser que esse livro ali não seja, não tenha que, não seja esse ponto aí tão importante do livro, então, fica de olho. Então, é mais ou menos isso, gente. Eu achei esse aplicativo bastante interessante. Se eu tivesse que dar uma nota pra ele de 1 a 10, eu daria uma nota, talvez, 7 ou 6, mas por conta da questão da assinatura, porque isso inviabiliza demais você poder usar o aplicativo, você vai poder usar realmente só no período de teste, porque R$300, né, gente? O Brasil tá em crise, galera. O que vocês estão pensando aí nessa sua cabeça? Então, eu gostei do aplicativo, achei que o aplicativo vale bastante a pena você usar a versão teste. Não acho que vale a pena você pagar R$300 por ele, infelizmente, mas se eles decidissem fazer uma assinatura mensal, que fosse uma coisa um pouco mais palpável, Agora, R$300 numa porrada só pra poder usar o aplicativo realmente achei muito inviável. Então, se você está buscando esse tipo de aplicativo pra você entender pontos-chave de livros que você esteja querendo aprender novas competências ou desenvolver as competências que você tem, pode ser um aplicativo bastante interessante e aí você avalia se vale a pena, depois desse período de teste, você avalia se vale a pena pagar os R$300 ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que, na verdade, dessa vez eu meio que fui ver o aplicativo junto com vocês, porque eu não sabia muito bem o que eu podia esperar dele. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. Me conta aqui embaixo também quais são os aplicativos que vocês gostariam que eu testasse pra mostrar pra vocês. Pode ser aplicativo de jogos ou qualquer outro aplicativo. Conta aqui pra mim quais são os interesses que vocês têm e aí eu vou fazendo o vídeo pra vocês de acordo com o que vocês gostam de ver. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo, gente! Tchau, tchau!